Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo que muitos de vocês perguntarem nas nossas redes sociais, se é fácil lipar sardinha, como que se limpa uma sardinha, como preparar uma sardinha. Tem uma conhecida da gente que ela comprou sardinha congelada, só que ela na hora de lipar sardinha, disse que esmagou, ela acabou perdendo a sardinha. Gente, a sardinha congelada, ela é ótima para você lipar e fazer na panela de pressão. Só que a sardinha, a gente trabalhar com a sardinha fresca é bem melhor. Não tem nem comparação você trabalhar com o produto fresco ou com o produto congelado. O produto fresco é bem melhor, ele é mais fácil no manuseio, e o sabor também é bem melhor, é muito mais saboroso. Então, se você gostar do vídeo, compartilhe, comente, se inscreva no canal, deixe o like, visite as nossas redes sociais, deixe as sugestões e deixe a pedido que eu vou voltar. A partir desse vídeo que a gente vai gravar, eu vou começar a voltar, tá gente? Já melhorei bastante do meu ombro, tá? E vou voltar, tá bom gente? Então, vamos para o preparo. Olha, eu já adiantei bem a nossa sardinha. Aqui eu tenho um quilo e meio de sardinha fresca, já lipei. Olha, gente, aqui, olha que sardinha bonita. Aqui, olha, eu já lipei. Deixei duas aqui que eu vou limpar para vocês. Olha, aqui a nossa sardinha fresca. Quando vocês for comprar, vocês compram sempre um peixe durinho. Olha, para a gente limpar a nossa sardinha, olha, a gente pega aqui, ó, devagar, porque ela é fresca. Eu já cortei aqui com a faca, olha, a gente faz isso. Maria, dá para fazer o filé da sardinha? Dá sim, gente. Eu vou preparar aqui para vocês. Eu vou tirar aqui a escama e depois, bom, já estou tirando, então vou gravar logo. Olha, aqui, olha, eu já tirei a escama dela, olha, dos dois lados, aqui, olha, não tem mais escama. Agora aqui a gente vem, ó, corta aqui, ó, gente, aqui, ó, corta aqui, ó. A faca tem que estar bem afiada. Cuidado com os dedos. Olha, a gente pega aqui, ó, e corta aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui, ó, já vai sair as vísceras delas, dela e algumas espinhas dela, ó, tá vendo, ó? Essas espinhas aqui, ó, já... Ó, como fica, ó, tá? Ó, aqui, olha, a gente tira, ó, ó, tá vendo, ó? A gente tira as vísceras, o restante das vísceras, ó, e esse sangue aqui, ó, tá vendo? Ó, nossa sardinha como está, ó. Aqui eu vou lavar, tá? Ó, gente, eu já limpei nossa sardinha, ó, e lavei ela, ó. Agora, a gente, eu vou fazer ela na panela de pressão, mas se vocês, na panela de pressão, ó, vocês podem fazer assim, ó, do jeito que tá, ó, assim, ó, pode tirar essas espinhas aqui, ó. Se você, Maria, aí eu não quero fazer na panela de pressão, quero fazer frita, ou então eu quero fazer na panela de pressão, é sem a espinha do meio. Então, gente, pra fazer, pra você fazer o filé, ó, você pode fazer o filé assim, fazer ela aberta, frita, ó. É fácil, aí você vem aqui, ó, ó, gente, com os dedos, ó, você tira, ó, e é fácil tirar a espinha. Olha, gente, aí você puxa aqui, ó, vocês estão vendo, ó, com a ajuda do outro dedo, aí, com o dedo de baixo, ó. Ó, vocês estão vendo, ó, e sai a espinha, ó, como sai, ó, sai a espinha aqui, ó. Aí, Maria, eu quero fazer o filé, pra você fazer o filé, ó, tem essa espinha aqui, ó, tá vendo, ó. Eu espero que vocês entendam, ó, aí vocês tiram ela aqui, ó. Tirou ela aqui, ó, aí a gente corta, ó, puxa aqui, ó, essa espinha vai sair, ó, tá vendo? Maria, tem espinha aqui, ó, você passa a mão, você sente a espinha, então, ó, aqui, ó, você vem, ó, ó, e passa a faca aqui, ó. Gente, é fácil limpar sardinha. Gente, minhas filhas amam sardinha. Sardinha, é, você pode fazer torta, macarrão, você pode fazer vários pratos, você pode... É fazer patê, você pode fazer ela frita, que é uma delícia, ó, e aí as espinhas que tem, ó, não sei se dá pra perceber, ó, tem espinha aqui, ó, e elas saem, ó, e é pequena, mas tem e sai, ó. E agora passa a mão, ó, não tem e essas daqui, ó, essas daqui, ó, você puxa, ó, assim, ó, ó, tá vendo, ó, e tanto que sai, ó, com o dedo, ó, e não machuca nem nada, ó, aí elas saem, tá vendo, gente, ó, e é assim, ó, ó, tá vendo? Ó, ó, pra quê, ó, aí sai as espinhas, ó, e aqui, ó, e tá o seu filé, ó, aí se você ver espinha, você vai colocando assim, ó, com a faca, ó, que vai saindo, ó, ó. Aqui, tem o rabo aqui, aqui no rabo, fica algumas espinhas, mas aqui é fácil. Aqui, quando você frita, você tira, aqui, ó, e tem essa parte aqui, ó, de espinha, ó, que é espinha, ó, e aí você tira, ó, 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 tirou. Aqui está pronto, ó, seu filé de sardinha, ó, tá vendo? Ó, se você cozinhar na panela de pressão, ela corta, ela desmancha toda, ó, Olha, mais um filé, ó, pra fazer, ó, tá vendo? Ó, vocês fazem isso, ó, vai empurrando com o dedo, gente, ó, aí vai abrindo, ó, tá vendo? Desculpa aí o latido do cachorro, ó, tá vendo? Aí você vai puxando, ó, vai soltando, ó, tá vendo? Ó, aí pronto, gente, sua sardinha está limpa. Aí é fácil, ó, é só, ó, puxar, ó, ó, tá vendo? A mão mesmo, aí você vai tirando, ó, ó, com o auxílio do dedo e a faca, ó, e não machuca. E aqui, ó, você pode pegar a sua sardinha assim, ó, e colocar na panela de pressão, cozinhar. Ó, tá vendo, ó, como ela fica? Gente, é fácil limpar, não é difícil, tá? Então, gente, aqui, olha, está as nossas sardinhas, olha aqui, eu vou cozinhar, que eu lipei, ó, tá? Aí vocês sempre, uma dica, é, quando for comprar o peixe, compra o peixe fresco, é, e sempre duro, gente, se o peixe tiver duro, firme, olha, aí vocês tem que comprar assim, tá? Se congelar ela, ela esmaga, pra vocês congelar, vocês tiram as vísceras dela, já limpa, aí vocês congelam já no ponto de fazer, tá? E aí, gente, ó, vocês limpam, agora é só fazer. Eu vou fazer na panela de pressão e eu espero que eu tirei as dúvidas de vocês. Já era pra mim ter feito o vídeo faz tempo, tá? Espero que tenham tirado as dúvidas e eu agradeço muito o apoio de vocês, de todas vocês. E até a próxima receita, tá bom? Tchau!